Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode habilitar a função para mostrar status da memória aqui na aba recentes. Você vem na opção de configurações, depois seleciona a opção tela inicial e aqui você ativa esta opção mostrar status da memória. Agora eu vou voltar para a aba recentes e aqui ele mostra mais detalhes sobre o status da memória. E é esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.